A gente começou o programa recebendo essa notícia que tá aí já todo mundo comentando em relação a nossa querida Mama Brusqueta, não é? A notícia foi veiculada pela Fábio Oliveira no jornal o dia e ganhou aí rapidamente uma repercussão imensa porque Mama realmente faz parte da história de todos nós, nós profissionais, nós como público também, como telespectadores, como todo o pessoal que a acompanha há muitos anos, inclusive até antes mesmo de ser jurada, de ser a Condessa Giovana do show de calores do Silvio Santos, não é? Então, a notícia, a informação que tem é que ela foi fazer um exame pra fazer uma cirurgia bariátrica e nesse exame foi constatado um tumor de esôfago e aí se inicia agora um ciclo total e radical de tratamento pra se alcançar a cura da Mama Brusqueta. Ela já tava afastada do programa do Fofocalizando, já não vinha muito bem de saúde, ela teve nos últimos tempos, o ano passado também, algumas internações e infelizmente esse diagnóstico agora. Mas a Mama Brusqueta tem superado tantas coisas na vida que a gente não tem aqui e nossos colegas vão falar também, nenhuma dúvida de que ela encare essa guerra e sai a vencedora. Pelo menos é isso que nós todos, todos estamos torcendo, né, Cláudio? Pois é, todo mundo conhecemos a Mama do vídeo e a Mama no dia a dia, não só pelos trabalhos da televisão, na dramaturgia, principalmente na fofoca e é uma figura que as pessoas de casa admiram por conta da seriedade, né, por conta da maneira com que ela traz a notícia, como ela analisa, como ela comenta e essa notícia deixa todo mundo preocupado e tristes, né, nesse momento. A gente pede aí orações pra que ela resolva logo essa situação e que possa superar mais esse momento difícil. Não foi o primeiro, né? Eu acho que como ela superou os demais, vai superar essa fase também. Olha, eu vou ler a nota na íntegra aqui pra vocês, que é a seguinte, Mama Brusqueta está com câncer. Ela descobriu um nódulo no esôfago quando fazia exames pré-operatórios. A apresentadora se preparava para uma bariátrica e durante uma endoscopia, o médico percebeu o tumor e retirou uma parte da massa pra biópsia. O resultado saiu há poucos dias e apontou malignidade. Mama está tranquila quanto ao diagnóstico. Segundo seu médico, o câncer foi descoberto logo no início e ela, em breve, vai começar o tratamento de quimioterapia. As expectativas são as melhores possíveis e a coluna, no caso da Fábio Oliveira, torce pelo pronto restabelecimento de Mama Brusqueta. Essas informações da coluna foram totalmente confirmadas pela assessoria do SBT. Né, Thiago, Felipe? Fiquei, fiquei. Fiquei, fiquei chocado, né? Fiquei, falei, pô, porque a gente é muito próxima da gente, né? Eu tive o prazer de trabalhar com a Mama, a gente se encontra sempre, embora estejamos em outra emissora, isso não significa que sejamos inimigos. Não é? Temos amizade. Então, assim, me pegou totalmente de surpresa, porque vira e mexe a gente noticiava aqui as internações da Mama, a forma rápida que ela sai do hospital, a vitalidade que ela tem, a batalha que ela tem para perder o peso, que não é de hoje, cada momento ela... e ela, a última vez que a gente se encontrou, ela ainda falou dessa história, não, vou emagrecer, o spa e aquela coisa toda. Sim. E aí, eu acho que no meio do caminho veio essa notícia que deixa a gente, né? Fala, pô, com a Mama, Brusque, o que aconteceu com a Mama? Câncer no esôfago? É fácil tratar? É fácil tratar, é possível tratar, graças a Deus ela está bem assistida, tem plano de saúde, tem todo esse aparato médico que faz toda a diferença. Tem uma emissora por trás. Todo o suporte do SBT também, né? Então, assim, Mama, já deu certo, entendeu? O tamanho da nossa torcida é o tamanho do abraço que você dá na gente, mas é grande, obrigado. Tá, e fala, Filipe. Olha, eu tanto conheço a Mama, quanto conheço o Luiz Henrique. Sim. Então, são duas pessoas completamente diferentes, mas incríveis, né? E eu acho assim, isso é muito triste sim, é saúde, a gente tem que olhar, tem que se tratar, tem que se cuidar. Porém, Sônia, eu acho que só assim para a Mama poder se tratar verdadeiramente, em absolutamente tudo, sabe? Ela nunca se cuidou, é sempre focada para o trabalho, sempre correndo atrás, com problema de saúde sério, que a gente sabe que a obesidade é um problema sério de saúde. Sim. Claro que ela não precisaria sair de cena agora somente por causa de um tumor, né? Que isso pudesse ter sido, mas talvez, e que se Deus quiser vai sair dessa, e que eu tenho certeza absoluta, mas eu acho que é o momento da vida para e fala assim, olha para você, sabe? Chega disso, né? Você está nesse estado com problema às vezes de pele, por causa da obesidade, com infecções absurdas de pele. Então, assim, agora realmente não tem mais para onde fugir, agora tem que parar e se tratar. É isso mesmo, né? E o Felipe está aqui com a prova, né? Claro, estou super bem, estou super bem, estou super bem, sabe? E o que importa é você tocar a vida, é um baque realmente, não é fácil quando você ouve isso, mas tem que tocar, tem que levar, vai fazer o quê? Vai parar a vida em função disso? Não, e realmente é quando tudo para e você olha de uma outra forma e você fala, o que eu estou fazendo da minha vida? O que ela está fazendo da vida dela? E que você toma a noção que realmente você tem vida, né? E que você precisa tocar. E que tem que ser vivida mesmo, né? A gente tem aqui, inclusive, é um print do R7 de 2015, quando a mama se submeteu à cirurgia de estômago e já era para essa questão da obesidade, né? Para perder peso realmente. Não se sabe se ela fez a cirurgia para a colocação de um balão gástrico, né? Ou se foi a bariátrica na verdade, mas aqui é dado e a cirurgia foi um sucesso, se ela ficou bem há algum tempo, mas com o passar aí desses últimos quatro anos, realmente... Mas foram diversas internações, né? Eu lembro que ela foi para o espaço, no tempo da Gazeta, colocaram a mama no spa, fizeram como se fosse um reality show para ela emagrecer, para não ficar longe do vídeo, porque a gente sabe também que a gente gosta de fazer o que a gente... Claro, né? Então, assim, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. É uma matéria de 2015, né, Sônia? De 2015, quer dizer, há quatro anos, há quatro anos ela vem nessa batalha, realmente, contra a balança. É o que o Filipe falou, tem a responsabilidade, a pessoa tem a responsabilidade de trabalhar, mas existe também a realidade e foi isso que o próprio Silvio Santos viu e pediu que a mama fosse se tratar da saúde. Foi um pedido do Silvio Santos, o afastamento dela, para que ela cuidasse da saúde, dar as mesmas palavras que ele dirigiu ao Carlos Nascimento e ele dirigiu a mama na época. Ela falou, você precisa se afastar o período que você precisar, não se preocupe com nada, você vai fazer o tratamento, cuidar da sua saúde e depois você volta. E se Deus quiser, totalmente curada. As pessoas ficam preocupadas em perder o emprego, enfim... E muita gente, quando você fala de gordura, de sobrepeso, as pessoas acham que é relaxo, né? E na verdade não é relaxo, é uma doença que precisa ser tratada, precisa ser acompanhada. O desequilíbrio do metabolismo mesmo. É, porque não é fácil, às vezes a pessoa come nada, mas ela mantém a mesma estrutura. Verdade, às vezes não come nada e não emagrece. Isso. E quando ela estava num processo de emagrecimento, vindo de uma forma extremamente saudável, ainda estava na outra emissora de televisão, ela perde a irmã. A branca. A branca. Que faleceu, inclusive, dormindo, né? Com ele, elas moravam na mesma casa. Então você percebe que foram suscetíveis histórias que vieram e realmente nocautearam a mama. Mas essa não vai nocautear. Se Deus quiser. Viu? Boa sorte aí, mama. Estamos todos torcendo por você, tá certo? Tanejo. Olha aqui, chegou uma notícia, apesar do susto, o porta-voz de mama brusqueta declarou que ela está bem e tranquila. Ela finalizou os exames hoje, o tumor foi diagnosticado cedo, não é agressivo e é pequeno. Tem 20 milímetros. Ai, meu Deus, que bom. Ela vai passar por uma nova consulta com o médico dela, que é um dos melhores de São Paulo, para marcar a cirurgia, que vai ser feita via endoscopia mesmo. Não vai precisar ser nada de ter que abrir, corte, nada. Nada disso mesmo, segundo o portal R7. O porta-voz da apresentadora, garantindo que ela está bem e tranquila. E a cirurgia para retirada do tumor será via endoscopia. E a cirurgia.